Olá, eu sou Sanzio Marques, eu sou dentista e professor de odontologia e estética. Eu conheci o professor Diogo Mello através das redes sociais e fiquei sabendo de um curso online ou de alguns cursos online que ele possuía. E a harmonização facial tem sido uma paixão que entrou na minha vida profissional nos últimos tempos e eu queria me aprofundar mais a respeito disso. E fui pesquisar a respeito do curso e vi a quantidade de informações. E quando a gente vai comprar um curso na internet, você fica assim desconfiado porque tem de tudo. Tem coisas boas, tem coisas não tão boas, mas eu confesso que eu me surpreendi. O curso, ou os cursos, porque eu comprei um pacote de cursos de toxina botulínica, preenchimento e também de intercorrências e harmonização facial. E eu fiquei impressionado com a quantidade de informações, com a quantidade de embasamento científico e principalmente com a didática fantástica e divertida do Diogo Mello. Eu gostei tanto do curso online e fiz desse curso aquilo que eu preciso na hora de tirar as minhas dúvidas quando eu tenho algum procedimento no consultório. Mas eu gostei tanto que eu resolvi fazer, inclusive, o curso presencial lá em São Paulo do Diogo e descobri que além de um professor fantástico, ele é um ser humano maravilhoso. Ele e sua equipe sempre atenciosos, suporte maravilhoso. Então eu recomendo, se você quer um curso com muito conhecimento, com muita informação, no Universo Online é do Portal Diogo Mello, que eu faço e recomendo para você. Amém. Amém.